Questão 20, a alternativa redigida de acordo com a norma padrão de regência nominal e verbal é letra A, até hoje ele prefere, o que ele prefere? Jogar futebol, objeto indireto oracional, a frequentar bares, objeto indireto oracional. E fica indiferente, quem é indiferente, indiferente a alguma coisa, certinho? Aos apelos dos amigos. Caraca, isso aqui está certo, hein, terror? Gostei. Parte da população foi imunizada da varíola, mas algumas pessoas evitam terror. Algumas pessoas, olha só, primeiro, né? Ela foi imunizada da varíola? Não. Quem é imunizado, imunizado contra a varíola, beleza? Mas algumas pessoas evitam, quem evita, evita algo, evitam tomar vacina. Gosta de argumentar e é hábil para convencer. Eu posso ser hábil para alguma coisa ou hábil em alguma coisa. Em convencer aos outros naquilo. Eu vou convencer os outros de alguma coisa, daquilo, tá legal? O que ele quer. Mostra desobediência. Quem desobedece, desobedece a alguém, tá legal? Então, desobedecer aos superiores. E sempre chega, quem chega, chega a, chega ao serviço e não no serviço. Aconselhei que ele viaje durante as férias. Aconselhei isso. Que ele viaje durante as férias e fique um tempo alheio, alheio a isso ou alheio disso. Por isso, nós notamos que a alternativa A é a correta.